Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos fazer esse lindo modelinho. Eu não botei o nome ainda, mas eu vou colocar. Aqui eu fiz assim, ó, mas no vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente e depois eu vou explicar por quê. Olha que bonito, gente! É um modelo muito bonito, viu? Vocês vão gostar. Eu fiz de vários tamanhos, de vários jeitos, e eu vou mostrando no decorrer do vídeo, vou dar dica do tamanho das pérolas. Então, se você já gostou, já deixe seu like e fica comigo e no vídeo até o final, tá bom? Vamos lá ao passo a passo. Gente, eu vou usar a perolinha número 3, perolinha número 4, número 6 e número 8 pra fazer, tá? Como eu falei, eu vou fazer a treminha diferente, mas vocês vão dar opções depois no meio do vídeo, no final. Nylon 035, uma tesoura, um alicatezinho se precisar puxar, e vamos usar também uma agulha. Vamos lá ao nosso passo a passo, tá? Eu vou botar dois metros de nylon na minha agulha, não é dupla, a minha agulha aqui que eu tô usando a número 6, e aqui eu vou colocar na minha agulha. Seis perolinhas número 8, tá bom? Assim, gente, ó, eu coloquei seis pérolas número 8 na minha linha, eu vou pegar o final da linha aqui, ó, e eu vou dar um nozinho. Vou fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. E aqui eu vou apertar bem pra ficar bem apertadinho, tá? Isso aqui vai ter que ficar bem firme, ó. Aí, se a gente precisar, a gente pega ajuda de um alicate, que nós tivermos aí em casa, que vocês tiverem, ó, puxem bem. Aí, vocês dão quantos nozinhos forem necessários, tá? Ó, faço uma laçadinha e passo dentro. Quantas vezes for necessário. Aí, a gente vai puxar. Depois que a gente fizer isso, a gente vai puxar bem, e aí, a gente vai cortar esse excesso. Mas, primeiro, eu vou passar a minha agulha por dentro de umas duas pérolas. Desculpa, gente, eu tava com o celular muito em cima, e aí, eu tava difícil de trabalhar, eu abaixei aqui. Aí, depois que a gente passou a esconder o nozinho, a gente vai cortar esse fio menor aqui, ó. Vocês queimam ali com o isqueiro finalzinho, tá? Aí, eu vou ficar com a minha florzinha assim, né? E eu tô usando a pérola número oito, lembram? Agora, eu vou colocar o meu miolinho aqui, a número dez, tá, gente? Eu vou dar dicas em todo vídeo, então, fique aí comigo, que é muito importante esse vídeo. Pra quem fez aquele modelinho chique, a flor é um pouquinho diferente aqui na montagem dela. Então, fique comigo. Ó, tá lá, vou fazer assim e vou entrar aqui. Eu posso entrar, ó. Fiz assim, volto novamente dentro da pérola. Aí, vocês... Cada vídeo é uma dica, né, gente? Então, assim. Tá, assim, vou voltar aqui, ó. Por isso que é importante vocês assistirem os vídeos da gente que faz conteúdo até o final. Ó, depois que eu fiz, eu segurei a pérolinha número dez aqui no meio, eu vou entrar um pouquinho em volta das pérolas pra firmar aqui esse miolinho, tá? Fazer alguma voltinha aqui, ó. É que dois metros de nylon aí é muito ruim pra trabalhar assim, gente. Na frente da câmera, sabe? Ó, puxei. Pronto, agora eu posso fazer rendinha e volto. Aí, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Esse aqui, eu fiz com a pérola número doze. Então, a flor ficou bem maior. Aqui, eu tô fazendo com a oito. Aqui, eu fiz com a doze e o miolo é quatorze, tá bom? E esse aqui que eu vou ensinar pra vocês agora, eu tô fazendo aqui, ó. Com a oito, o miolo dez. E a... Aqui em volta, aqui, eu vou fazer com a seis e com a oito. E esse aqui, eu fiz com a dez e com a doze. Olha como dá diferença de um modelo pro outro. Mas depois, no final do vídeo, eu vou mostrar as duas prontas, tá? E é dicas também pra usar as pérolas que vocês têm aí, né? Porque dá pra usar qualquer tamanho de pérola, né? Ó, tá assim. Aí, eu vou fazer as minhas florzinhas agora, a minha rendinha com a pérola número três. Eu vou colocar aqui seis perolinhas. E assim, gente, ó. Vocês fiquem comigo, porque aqui dá diferença do outro modelinho que eu já fiz aí no canal. São seis aqui. E aí, vocês vão dizer assim, barrabeirei, mas ele deu diferença, eu não consegui fazer, porque não viu o vídeo todo. Ó, tô saindo de lá, vou entrar ao contrário. Porque, às vezes, a pessoa não consegue ver o vídeo todo, aí me pergunta no comentário uma coisa que eu disse no vídeo. Ó, vou colocar mais seis agora. Por isso que é importante, quando eu vejo o comentário e eu tenho tempo, eu respondo. Um, quatro, cinco, opa, cinco, seis. Mas nem sempre a gente tem tempo pra responder todo mundo, né, gente? Eu até queria, mas, ó, tá lá em cima. A gente não tem esse tempo, infelizmente, nós youtubers, é muito corrido. Ó, botei seis perolinhas de cada lado, né? Agora, eu vou entrar dentro dessas seis aqui, ó. Até chegar ali naquela abertura ali, tá? Pra colocar mais uma perolinha. Gente, eu deixo sempre o meu WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo pra vocês. Ele é comercial, tá? Eu não consigo dar assessoria através... Ó, ficou assim. Agora, eu vou colocar uma perolinha. Mais uma pequenininha, que é a três. Eu não consigo dar assessoria individual, gente, infelizmente, tá? Às vezes, as pessoas me chamam no WhatsApp e querem dicas, ajuda. Ó, vou fazer toda a voltinha até chegar naquela outra aberturinha. Aí, algumas ficam tristes porque eu não consigo responder e já vai uma mensagem automática. Às vezes, a minha que atende pra mim... Ó, vou botar mais uma perola. Às vezes, a minha funcionária que atende pra mim, ela disse ao aviso que a gente não pode dar assessoria, que tu dá nos vídeos a resposta, né? Tem gente que não gosta. Ó, puxei. Agora, eu vou dar mais uma voltinha. Eu posso fazer assim, mais uma perolinha só. Já puxo. E agora, a gente não pode deixar assim, né? Porque senão vai ficar solto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou entrar aqui. E vou segurar essa parte. E aí, como eu tava falando... Aí, agora eu vou lá naquela outra ponta ali pra segurar aquela outra, tá, gente? Eu não consigo dar assessoria pra vocês individual. Ó, faço assim e seguro. Porque o meu WhatsApp é comercial, é com vendas, né? Que eu trabalho. Tanto as de chinelo como as dos meus moldes de pantufa. Pra quem não conhece, eu vou deixar o vídeo aqui no izinho dos moldes de pantufa pra vocês conhecerem, tá bom? Como eu faço as pantufas e a venda dos moldes. Ó, gente, tá prontinho. Agora, eu vou começar a trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar as perolinhas em volta. Bem rapidinho. Toda a bordinha, eu vou colocar a número três aqui. Tentar pra não se alongar muito o vídeo. Aí, eu aproveito pra falar com vocês enquanto eu tô trabalhando aqui, né? Ó, a gente vai colocar a perolinha número três em todas essas entradinhas aqui, tá? Vou colocando aqui. Aqui, gente, eu já coloquei a pérola três em toda a borda. Agora, eu vou começar a fazer a traminha do lado, tá? Agora, nós vamos usar a pérola número seis e a número oito. É as únicas duas que vamos usar nesse momento. Vamos pegar uma seis. Uma oito e uma seis. Agora, a gente vai fazer aqui a cabecinha de Mickey, ó. Eu saí de qualquer pérola, vou entrar nela mesma. Esqueço a número três, não passo na número três, é só na número oito, na perolinha. Ó, ficou assim. Agora, eu vou voltar pra número oito vermelho aqui, ó. Eu fiz desse tamanho de pérola, mas depois, como eu falei, eu vou mostrar até o final do vídeo bem de pertinho pra vocês as outras numerações que dá pra fazer. Ó, vou continuar fazendo aqui. Agora, eu boto uma seis. Uma oito. E uma seis. Nesse processo aqui, aqui, ó. Como eu coloquei a doze, aqui eu coloquei uma dez, uma doze e uma dez. E fui fazendo a cabecinha de Mickey, tá? A única diferença dos tamanhos. O modelo vai ser o mesmo. Vocês vão mudar só os tamanhos de pérola, tá? Ó, tá saindo lá. Entra o contrário. Então, esse processinho aqui, que você já conhece a maioria das artesãs que já estão no ramo, e quem não conhece, a gente chama de cabecinha de Mickey. E parece duas orelhinhas de Mickey, né? A gente vai fazendo esse mesmo jeitinho, até dar o tamanho da tira do chinelinho que a gente quer. Ó, tá saindo lá, e entra o contrário. Aí, eu vou... Se vocês não quiserem fazer na tira toda, podem fazer na metade da tira e colocar a outra metade com esse traço também. Aí, a gente vai medir no nosso chinelo e vamos fazer até o tamanho que a gente achar necessário, tá? Eu vou fazendo aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, aqui, ó, eu fiz todinho o tamanho da minha tira, vou mostrar pra vocês. Aqui, eu peguei, como exemplo, o lado de fora, botei a pérolinha, essa ponta aqui, ó, botei bem no meio e levei assim, ó. Pra mim, já tá bom esse tamanho, tá? Ó, aí, eu já parei de fazer a traminha. Aí, eu tenho um pouquinho de linha, ó, dos meus dois metros me sobraram isso. Eu podia continuar, mas depois vai ficar ruim pra dar o nó. Então, eu vou andar um pouquinho aqui por dentro e vou dar o nozinho. Fazer aqui com vocês. Eu sempre ando um pouco, porque se caso o fio arrebentar alguma coisa e soltar, desculpa, não vai desmanchar lá no começo, né? Vai demorar. Aí, eu puxo e aqui eu vou fazer um, ó, umas laçadinhas. Puxo firme. Então, eu vou passar a minha agulha, vou fazer uma laçadinha e vou entrar dentro com a minha agulha e puxo. Novamente. Faço aqui umas quatro, cinco vezes. Depois, tento colocar esse nó pra dentro da pérola, se a gente conseguir, né? Às vezes, a gente consegue, às vezes, não. Ó, aí eu ando pra dentro mais um pouquinho e já corto esse meu excessinho aqui de fio. Se vocês tiverem um isqueiro à mão, aí vocês queimam aquela pontinha, tá? Ó, tá prontinho. Agora, eu vou colocar mais um metro e meio, dois metros de linha na agulha. É assim mesmo que funciona, tem que... Porque se tentar colocar o fio inteiro, fica ruim de trabalhar. E agora, a gente vai colocar aqui a nova linha, né? Eu vou usar qualquer parte aqui, ó, que tô com a nova linha, mais dois metros. Eu faço assim, ó. Entro por aqui, aqui é uma diquinha aí pra vocês, pra começar com a nova linha, ó. Faço assim e aqui eu vou dar os nozinhos. Dou um nó. Ó, aqui eu posso, ó, vou dar vários nozinhos aqui, se eu achar as pontinhas, né? Ó, uma laçadinha. Aqui eu dou uns quatro, cinco nós. Eu gosto de dar bastante, porque é melhor pecar pelo excesso, né? Ó, agora já deu. E dou uma puxada com a ajuda do alicate pra ficar bem firme esse nó. Ó, opa, ficou tão firme que não rebentou, gente. Só puxei ali. Essa partezinha aqui eu vou queimar. A gente corta e dá uma queimadinha ali nela, tá? Tem que queimar pra não desmanchar o fio depois, gente. Aí, vocês queimam com a isqueira, pontinha. Voltam pra dentro da pérola. Não tem problema ficar o nozinho ali dentro da pérola, porque esse fio, ele é fino. Ó, já entrou pra dentro. O 0,35, a agulha passa ali depois novamente. Essa agulha é bem fininha também, porque tô usando a seis, né? Ó, aí eu vou até a ponta lá, porque eu vou começar a fazer a minha rendinha, a minha traminha aqui. Aí, eu fico aqui, ó, dentro da última pérola. Pronto. Ó, agora aqui a gente vai começar a fazer esse trabalho aqui, gente, ó. Aqui, no caso, como eu fiz com a pérola grande, foi mais perolinhas. Com a pérola menor, vai ser menos. Aí, vocês vão vendo aí, vão mentindo na casa de vocês, mas é muito linda, né? Bem, aqui eu vou usar a pérola 4, eu vou botar... No caso, como a minha traminha aqui é pequena, a minha pérola é 6 e 8, eu vou usar, nesse caso, duas perolinhas 3. Uma perolinha 4 e mais 2, 3, tá? Ó, vai ser assim. Eu vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Aí, agora, eu vejo se tá assim a minha trama pra cima, porque eu vou fazer pra não virar e não fazer errado, né? Tá assim, ó. Eu vou lá pro outro lado e vou entrar aqui, ó. Puxa, ficou assim, tá? Agora, eu vou colocar mais duas perolinhas número 3. E vou entrar só na 4, ó. Vou puxar aqui meu fio. Ó, ficou assim. Agora, eu vou colocar mais duas perolinhas número 3. E entro aqui, ó, formando um X aqui. Ó, ficou assim, tão vendo? Aí, agora, a gente vai andar um pouquinho pra frente, a gente anda numa 6, puxando sempre o fio, assim, firmando, ó, pra ficar bem firmezinho. Entra na do meio. E assim que eu chegar na do meio, eu já começo o mesmo processo. Ó, vamos de volta. Vou colocar duas, três. Aqui, vocês podem intercalar as cores, gente, fazer as cores que vocês acharem, vai ficar bem legal misturado, sabe? Ó, fica, parece um modelo indiano, né? Eu achei muito bonito, assim, essas combinações. Ó, tô aqui, vou lá pro outro lado, lembra? E entro na do meio. Sempre a gente vai entrar, ó, essa aqui foi a que eu dei novo, ó, vamos ver como é que vai ficar pra passar. Sempre vai ficar intercalando na do meio. Ó, coloco mais duas perolinhas. E entro na quatro, só na quatro. Essa quatro podia ter sido vermelha aqui também, ia ficar bem legal com o chinelo, mas eu não tinha quatro vermelha aqui na mão agora. Ó, aí vou colocar mais duas, número três. E vou voltar aqui na oito, que é a do centro, né? Essa partezinha, gente, vai ser repetitiva, ó. Tá assim, vou puxar aqui firme. Ó, esse processinho vai ser até o final ali. Aí, agora eu vou entrar assim. Passo pela do meio novamente. Ó, porque aqui é a do nó, né? Passo. E aí, continuo. Vou fazer mais uma vez e vou fazendo até chegar aqui na ponta. Quando eu fizer todo esse ladinho, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, aqui, ó. Eu coloquei toda a traminha. Esse miolinho de quatro aqui, vocês poderiam ter colocado a cor do chinelo aqui do meio, né? Porque aí combina, vai ficar legal. Tipo assim, ó, aqui eu tô usando no meio a cor do chinelo que eu vou usar. Se vocês fizerem um preto, vocês fazem o meio preto. Vocês podem fazer a florzinha toda da cor do chinelo, que vocês acharem melhor aí. Tá, aí depois que eu fiz e acabei aqui a última, eu vou andar um pouquinho, se eu tiver linha. Se não tiver mais linha, gente, vocês vão ter que colocar, tá? Aí, vocês fazem aquele mesmo processo que a gente fez ali, tá? Ó. Eu vou entrar aqui pra segunda. Eu preciso chegar nessa pecinha aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. E agora vai uma dica aí pra quem tá comigo até agora no vídeo, tá? Ó. Eu vou deixar a primeira, que é a do meio, de dentro do chinelo. E essa aqui vai ser que eu vou começar a fazer a mesma trama. Ó. Eu vou colocar aqui de novo. Uma seis. Uma oito e uma seis. Aí, eu vou sempre, ó, tô saindo de lá. Vou entrar ao contrário, lembram? Sempre assim, porque agora a gente vai continuar fazendo a nossa cabecinha de Mickey. E se a linha nossa não aliar, nós ficamos felizes, ó. Aí, agora eu sempre fico na do centro, né? Que essa central aqui é a minha, no caso, é a número oito. Ó. Aí, daqui eu vou continuar fazendo. Porque eu quero, no caso aqui, se fosse o meu chinelo, ó. Tá aqui, né? Eu vou continuar fazendo pra cá. Tá? E, gente, assim, ó. Eu vou fazer até o final, depois eu vou voltar fazendo esse detalhe aqui, que nem a gente fez aqui. Não tem mistério. Aqui é a continuação. Vocês vão continuar com as perolinhas, fazendo as cabecinhas de Mickey. Não precisa fazer até o final, porque é fácil, né? É o mesmo processo, pro vídeo não ficar tão longo. Eu queria fazer passo a passo, desde o comecinho até o fim com vocês. Mas aí, o vídeo fica mais de uma hora, né? E ninguém assiste. O máximo que assiste dos meus vídeos, que o YouTube me avisou, foi cinco minutos. A partir de cinco minutos, a pessoa para de assistir. Aí, é triste pra gente fazer conteúdo, né? Ó, aí eu vou continuar e depois eu vou vir fazendo essas partezinhas e aí a gente corta o fio, dá os nozinhos, cortamos o fio. Mas eu vou, na parte que eu voltar, digamos que eu tivesse acabado aqui, né? Até o final. Digamos que eu tivesse feito todo esse ladinho já. Aí, eu fiz as traminhas em cima, aí eu vou dar os nozinhos assim, ó, no final lá. Que nem a gente fez ali no final. Eu posso primeiro entrar dentro de todas as perolinhas da volta, nesse círculo aqui, ó, pra ficar bem firme a minha linha. Lá no final, vamos supor que fosse o final esse aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês como eu cortaria o final. E aqui eu vou dar uns nozinhos, ó, vou fazer a laçadinha, minha linha vai entrar dentro, puxo. Faço várias vezes, entro com o meu fio por dentro e corto. Mas deixo bem firme, tá, gente? Ó, a gente puxa. Aí, aqui no final eu cortaria a minha linha, né? Mas agora vai uma dica aí pra vocês, para aí. Faz de conta que a nossa traminha tá pronta igual essa aqui. Linda, né? Acho que quanto maior, mais bonita fica. Eu fiz pequenininha pra vocês verem que dá pra fazer pequena também. Mas aqui vai uma dica, ó. Essa aqui eu fiz com a pérola 12, com a pérola 10 e com a número 3 e a 4, né? Só que a única diferença disso aqui é que na hora eu fiz toda a flor com a pérolinha número 12. Quando eu fui colocar no chinelo, ó, fica ruim de costurar, porque ela fica emborcada. Tão vendo? Aí, o que que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de fazer assim, ó. Fazer cinco pétalazinhas com a número 12 e uma pétalazinha lá do meio com a número 8. Porque aí ela vai ficar pequenininha aqui no meio pro chinelo. Tão vendo? Então, assim, eu vou explicar pra vocês, pra não ficar dúvida. Em vez de eu colocar seis pérolas número 12, eu coloquei cinco pérolas número 12. E uma do meinho aqui vai no meinho e coloquei menor. Número 8. Podia ser número 10 também, mas a do meio sempre tem que ser menor quando for pérolas grandes. Quando for pequena aqui pode ser tudo igual, que nem eu fiz a esse. Só quando for pérola grande, porque a grande não deixa meio aqui pra costurar na chinela. Aí, aqui, como eu fiz com a menor, ó, deu pra ficar fechadinho. Entenderam? E essa parte aqui, gente, ó, se vocês quiserem saber, não tem mistério. Vou mostrar aqui, ó. Depois que vocês fazem a florzinha, digamos que eu tivesse com a linha ali. Vocês vêm pra cima com a linha. Vou mostrar aqui, porque pode me perguntar, e aí em cima? Vou deixar aqui outra traminha só pra mostrar. A gente bota o tanto de pérolas que dá na altura ali da trama, ó. Digamos, a gente vê quantas dá. Aqui, no caso, daria duas, ó. E a gente entra por dentro da traminha. Faça de conta, tá? Só pra nós ver. Ó. Aí, eu vou até o outro espacinho, coloco mais duas, desço, entro por dentro da pérola. Vou pra esse e vou colocando. Foi o que eu fiz ali, tá? Só pra vocês terem uma base. Não teve mistério, gente. Só pra mostrar pra vocês. Quem vai me perguntar, Bireia, como tu fez aquela parte? Eu achei mais bonita, sim. Lembrando, não dá pra fazer todas grandes do mesmo tamanho. Tem que ser uma menor. Isso só tá sabendo quem tá até agora no vídeo comigo, viu? Por isso que é importante ficar no vídeo todo. Tá, gente? Agora eu vou ensinar vocês a costurar no chinelo, porque... Não adianta fazer a traminha e vocês não saberem costurar, né? Aí, depois que a traminha estivesse toda pronta, fácil de conta, né? Eu vou colocar aqui no meu chinelo, ó. Vou cortar essa linha aqui, ó. Vamos botar mais uns dois metros de fio de nylon aqui na nossa agulha. Vamos dar os nozinhos, os famosos nozinhos aqui na ponta. Sempre queimam, gente. Eu não tô com o isqueiro aqui à mão agora, mas sempre queimam a pontinha, ó. Aí, vocês cortam e bem a pontinha ali, vocês dão uma queimadinha, tá? Aí, eu vou colocar no centro do meu chinelo o nó. Descer pra baixo. Descer pra baixo é boa, né? Vou descer. Aí, eu vou subir aqui, ó. No caso aqui, eu vou usar essa aqui como base ali pra frente. Aí, eu vou ver onde ela dá ali, ó. Pra mim colocar a minha linha. Aí, eu faço assim. Vou vir com a minha linha aqui pra frente dela, do ladinho do buraquinho dela. Bem aqui mesmo. Estão vendo? E vou entrar dentro dessa pérola. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou entrar dentro da pérola. Às vezes, é um pouquinho difícil, gente, porque ela tem essas pequenininhas em volta, né? Mas, a gente consegue, ó. A gente consegue entrar. Vou descer, seguro aqui, ó. E vou lá pro outro lado. E aí, eu vou ensinar a costura do lado de fora aqui, que eu tô com a minha trama. E vocês vão fazer a mesma coisa depois do lado de dentro. Ó, segurei a pontinha. Ficou bem no piquinho do chinelo, né? Agora, eu vou subir aqui com o ponto piquinho. Se vocês quiserem, vocês podem entrar dentro dessa mesma pérola e reforçar, né? Eu reforço mais uma vez. E eu vou entrar dentro dessas pérolas grandes, porque eu preciso segurar essas duas aqui, ó. Desculpa. Essas duas, essa aqui e essa, eu preciso segurar ali no chinelo. Porque aí, vai ficar firme. Eu segurando elas, eu seguro toda a trama aqui, né? Eu posso passar, tanto eu posso passar na pequenininha, como não preciso também. Não há necessidade. Eu passo aqui por dentro. Aqui, pra gente filmando, é um pouquinho difícil, gente. Ó, aí eu firmo aqui e vou descer mais uma pérola aqui, peraí. Vou pegar mais essa. Vejo ali onde vai ficar e desço ali onde vai ficar o finalzinho da pérola, tá? Ó, desço lá pra baixo. Puxo a minha linha. Já ficou firme aquela parte de dentro. Agora, a gente vai subir com o pontinho bem pequenininho. Entro de novo dentro dessa aqui do meio, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um pouquinho difícil, porque tá as perolinhas pequenas ali. Ó, eu tento ver aqui onde tá o buraquinho dela e vou entrar nessa do meio aqui, ó. Essa aqui, agora. Entrei naquela do meio. Vou puxar a agulha. Essa trama vocês podem fazer direto no chinelo também, gente. Ó, puxei. E aí, vejo onde acabou ela ali, ó. Ali no meinho e vou entrar pra baixo. Tá? Vou lá pra baixo. Não é difícil, gente. É porque a gente filmando fica chatinho de mostrar. Mas é bem fácil quando vocês estiverem fazendo. Ó, então ela já tá presa ali, já tá presa aqui. E eu vou subir pra cima agora. Um pontinho pequeno lá embaixo, eu venho pra cima. Aí, pronto. Aí, agora nós vamos, ó, colocar a traminha na tira aqui. O que que nós vamos fazer? Agora, vocês têm a opção de costurar só a do meio ou só as brancas. Aí, vai ficar a critério aí de vocês. Eu vou entrar nessa branca aqui, essa primeira. Opa, só nela. Puxei. Vou entrar na do meio, na central, que é a número oito aqui no meu caso. E vou costurar só as do meio. Ó. Vou medir aqui na minha tira onde acabou ali. Vou descer com a minha agulha. Assim. Pronto. Pontinho pequeno, venho pra cima. Pronto, aquela ali já tá presa, né? Eu posso fazer assim e já ir pra próxima. Passo por um número seis, entro na central, que é a oito. Nesse caso aqui. Tô assim, vou virando pra mim e desço onde ela acabou. Sempre assim. E sempre com pontinhos pequenos, gente. Ó. Já segurei ela. Aí, vou medindo assim na trama pra ficar bem certinho. Subo novamente. Passo na seis. Passo na do centro. E já firmo ela aqui também, ó. Vou lá pro outro lado. Onde ela acabou, eu coloco a minha agulha. Esse processo a gente vai fazer até o final. Tá? E lá no final a gente vai fazer o acabamento. Vai dar nossos nozinhos. Ó, vou de novo. Com a pérola grande funciona do mesmo jeito, mas eu tenho mais uma dica pra vocês. Não... Fiquem comigo aí até o fim do vídeo. A gente fala assim, gente. Nós que temos canal pra vocês é porque assim, ó. A pessoa às vezes aprende um pouco. Como às vezes a maioria sabe fazer chinelo, elas não assistem mais. Aí, pra gente que faz conteúdo, não adianta a pessoa só assistir um pouquinho do vídeo. Porque pra nós é importante vocês verem o vídeo com a gente, né? Ó, vou fazendo assim até o final. Porque a gente se dedica tanto. Às vezes um vídeo que vai com 30 minutos de duração, a gente leva três horas pra fazer ele completo. Parando, né? Porque a gente não consegue fazer sem parar. Pelo menos eu não, né? Ó, aí eu vou fazendo, gente, assim, esse processinho. Depois vocês arrumam. Até o final ali, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Ó, gente, tô aqui no final, tô na pérola central, na última. Se vocês quiserem não deixar essa última só ela ali sozinha, vocês podem colocar mais um pouquinho de pérola. Tipo assim, a minha última ficou sozinha, assim, né? Vocês podem colocar só uma cabecinha de Mickey aqui no final com a pérolinha menor. Também fica bem bonitinho o acabamento ali, sabe? Eu vou deixar assim. Aí, aqui no caso, gente, eu já acabei, né? Podia subir e dar os meus nozinhos. Eu achei bonito aparecendo assim, porque dá contraste, ó, tira com o chinelo. Como as pérolinhas é pequenininha, ficou aparecendo um pouquinho da tira, assim, ó. Pouca coisa, mas fica. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui também, eu vou mostrar. Nesses espacinhos, vocês podem colocar pérolas. Aqui nesse caso, dá a pérola número quatro. Vou mostrar pra vocês, ó. Digamos que eu fosse colocar, ó, pra ficar a tira toda fechada, ó. Aí, eu colocaria quatro em toda a tira. Também não há necessidade, eu achei bem bonita aparecendo, ficou muito chique. Ó. Aí, ficaria assim, ficaria mais preenchidinho, né? Aí, vocês fariam até lá o final e voltariam, faziam a mesma coisa do outro lado, ó. Colocando pérolas pra preencher ali. Olha como é que fica. Fica bem legal também, né? É uma sugestão. Aí, aqui, a gente acabou. Aí, a gente vai botar a linha na nossa agulha, depois que a gente... Eu vou fazer um acabamento aqui, gente, porque tem gente que não consegue acabar. Eu esperei, mas tu não fez o final, não deu o nó. Digamos que a gente tivesse acabado, eu iria subir pra cima, que é a minha mania de fazer, ó. Eu entraria por dentro das pérolas um pouco. Aí, aqui, vocês entram quantas vezes vocês quiserem. E aí, depois, eu faço assim com a minha agulha. Eu entro com a agulha na borracha do chinelo, na tira. Pego um pouquinho da borracha, faço um pouquinho de força, mas não passo pro outro lado, tá, gente? Não passo ali pra baixo da tira. E puxo. Depois que eu entrei na borracha ali, eu posso cortar a minha... Meu fiozinho tem que ficar bem lá pra dentro, tá? Não pode aparecer, senão ele machuca o pé também. Ó, e tá pronto o nosso chinelinho. Esse acabamentinho aqui ficou bem legal também, né? Aí, eu vou botar mais linha na agulha e vou começar a costurar o outro lado. Ó, a florzinha do meio tá toda costurada, eu boto o nó ali no meio e volto e começo a costurar desse lado igualzinho. A gente costurou esse aqui, não tem mistério. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Com a grande, eu achei que ficou maravilhoso. Na minha opinião, um chinelos mais lindo que eu já vi, vou ser bem sincera com vocês. O meu gosto, né? Olha com a pequenininha e com a grande. Então, tem pra todos os gostos. Esse aqui a gente pode fazer também no infantil, né? E só que eu gostei, eu não gostei assim. Meu gosto, eu gostei assim. Eu achei que ficou muito chique, muito, muito, eu não tenho noção. Só que essa aqui tem que ser menor, gente, não esqueçam aí. Tá? Olha que coisa mais linda. Eu não sei, eu amei, né? Eu sou suspeita. Mas aqui, ó. Se nessa aqui vocês quiserem também, entre os espaços, colocar uma pérola, vocês também colocam. Aí, aqui no caso, como eu tô usando a 10 e a 12, aqui daria uma pérola 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui com vocês. Deixa eu pegar uma pérola 6 pra nós fazer um teste, tá? Ó. Aqui nesse meio. Isso mesmo, ó. Uma pérola 6. Deixa eu só botar a agulha aqui pra nós ver. Só pra nós ter uma base, tá, gente? Não é que eu vou fazer aqui. É uma diquinha aí pra vocês. E aí, pode usar vários tamanhos de pérola, né? Que a gente tem em casa. Olha, dá 6. Uhum. Aí, ficaria toda a beiradinha fechadinha. Mas aí, vai a critério de cada um, né, gente? Tem gente que gosta abertinha, gosta fechadinha. Olha que bonita. Eu amei. Tá? E aí, a gente costura. Aqui nesse caso, eu costurei as de fora. Eu não costurei a do meio. Ó. Eu costurei a de fora. Deu um pontinho grande, porque elas têm muita distância uma da outra. Mas como é bem na beirada, gente, o fio é 35, não machuca o pé. Eu já costuro assim há muitos anos. Há 23 anos, nunca tive problema. Ó. Linda, né? Tá. E deixa eu falar outra coisa rapidinho. Eu também fiz a trama aqui, ó. Com a flor grande. Tão vendo? Com a perolinha pequena no meio. E aqui a traminha com as pérolas 6 e 8. Olha que bonitinho também fica. Então, não precisa fazer a florzinha pequenininha. Pode fazer maior também. Só que a maior, a do meio, de dentro do chinelo, sempre vai ser pequena, né? Ó. E aí, vocês vão fazer também do mesmo jeito. É uma sugestão pra quem ficou comigo até o final. Dar um carinho com vocês aí. Respeito por vocês. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, não esquece. Deixa o like aí que é muito importante pra crescer o canal. E os materiais todos que eu usei nesse vídeo é do fornecedor do canal. Que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e o contato deles. Materiais de excelente qualidade, vocês podem estar comprando, tá bom? Dê seu like, toca o sininho aí, se inscreve na tarja vermelha, inscrever-se. E deixe seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijão. E aqui, gente, ó. Deixa eu só falar. Essa aqui do meinho, ela também pode ser da cor da perla do centro, ó. Se vocês colocassem vermelho aqui também, ia dar um contraste bem legal, né? Tá, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!